Salve nação tricolor! Vamos ao mercado da bola do São Paulo. Se inscreva no canal e deixe o like. Rogério Senna ganha dois reforços para a próxima partida no Paulistão. O São Paulo ganhou dois reforços visando a próxima rodada do estadual. Os meias Igor Gomes e Tales Costa retornaram às atividades do tricolor paulista nesta semana, após se recuperar da Covid-19 e ficarão à disposição de Rogério Senna para a partida da próxima quinta-feira, às 21h30, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Paulistão. Igor Gomes foi um dos atletas que retornaram às atividades no São Paulo Rubens Chiri e São Paulo. Por estarem afastados por conta do vírus, os meias perderam os dois primeiros jogos do tricolor na temporada, diante de Guarani e Ituano. Os dois largam atrás por uma posição no meio de campo do São Paulo, que está recheado de reforços e conta com Patrick, Nicão, Gabriel Sarialisson liderando a corrida por uma vaga de titular. Rogério Senna ainda não vai poder contar com o volante Luan e o atacante Luciano, ainda no departamento médico. Os torcedores de Flamengo e Santos podem até não ter recordações tão boas assim do veterano centroavante. Mas, desde que acertou o retorno ao futebol colombiano para defender o Milonarios, Uribe não parou mais de fazer gols. Foram 23 neste ano, 12 só no torneio finalização, o segundo turno do Campeonato Nacional, no qual terminou como artilheiro. De acordo com diferentes veículos da imprensa colombiana, a tendência é que o atacante tenha um substancial aumento salarial e se transfira para o Júnior de Barranquilha na próxima temporada. Só que uma nova proposta do Brasil, ainda que de clubes que dificilmente vão brigar pelo título nacional, pode fazer com que o jogador repense. O tricolor é um forte candidato. O tricolor é um forte candidato. O tricolor é um forte como artil Alto Coimulo e Soraya, que o Covid-19, não tem o nível que o ajudou. É bom shorter troca antes do Brasil. O que é isso?